Oé dos céus, oé dos santos do Senhor, oé dos livros, oé dos fortes, oé dos santos do Senhor. Oé dos santos do Senhor, 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 Deus, a luz mais radiante, em os nossos salvadores. Tu és dos céus, membro santo de Jesus. Em ti eu quero aprender a levar a ti. Em ti eu quero falar do poder do Salvador. És o livro da esperança, que ele faz com a lança. És a voz do Senhor. No, meu Deus, eu sou o tal, meu Deus. É assim, meu Deus. Música Glória seja dada no nome do Senhor, estamos mais uma vez aqui, juntos para louvarmos e agradecemos o nome santo do Senhor e falarmos da grande bênção da salvação que o Senhor nos concede até no século XXI, Jesus não mudou, o amor dEle tem alcançado muitas vidas, transformando vidas e fazendo com que as pessoas que tiram o caminho do mal se arrependam dos seus maus sominhos e se voltem para o Senhor e Salvador Jesus Cristo porque o Evangelho tem esse poder de transformar uma vida de tal maneira que aquela pessoa que tinha uma vida na criminalidade se volta para Jesus e aceitando a Ele como Salvador de suas vidas muitas vezes nós observamos que quando alguém está no caminho da criminalidade do mal, eles não querem saber da luz então eles caminham nas trevas e o fim, como diz a palavra do Senhor, que o salvo do pecado é a morte então quando alguém tira o caminho das trevas, o seu fim é a sua morte então hoje estamos vivendo uma época em que as pessoas que estão na violência, que estão fazendo mal elas muitas, às vezes tem até prazer em fazer aquele mal e até às vezes nem se arrependem do que fez e quando fazem, procuram se esconder, porque é vergonhoso alguém que comete o mal aqui na terra muitas vezes as pessoas querem se esconder da justiça, da polícia, porque sabem que praticou o mal abominável aqui na terra e quando nós temos que amar ao nosso semelhante, como o Senhor assim nos ensinou amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento e o segundo semelhante mandamento é amarás ao próximo como a tu mesmo então o Senhor nos ensina a amar, nos ensina a honrar, a glorificar o seu santo nome através dessa dádiva do céu, que é o amor de Deus que recebemos em nossas vidas glória a seja dada o nome do Senhor mas a palavra de Deus assim, diz que quando alguém está no mal, está nas trevas abomina a luz, não quer chegar na luz então é por isso que nós pegamos o evangelho, para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar nessas vidas e essas mentes entenebrecidas por Satanás, possam ser libertas e voltar-se correndo para Jesus antes que o seu fim seja trágico, antes que você venha a sua morte você vem enfrentar a sua própria morte então nós estamos aqui pegando o evangelho para que você corra aos braços de Jesus e deixe o mundo do mal deixe a bebedrícia, deixe a prostituição deixe todo tipo de abominação e pecado que possa você praticar aqui na terra e corra aos braços de Jesus o maior desejo do Senhor é que todos venham ao conhecimento do evangelho e tendo o conhecimento do evangelho, a sua mente, ela vai começar a ter uma visão espiritual das coisas do céu, das coisas de Deus porque quando alguém está caminhando com Jesus, é um caminho de luz é um caminho de paz e as trevas são dissipadas em nossas vidas glória seja dada ao nome do Senhor mas vamos assim, glória fica ao Senhor glória seja dada ao nome do Senhor mas assim, glória vamos orar ao Senhor com acompanhamento dessa canção de uma chinesa, de um país onde também o evangelho tem chegado nesses países mas vamos orar ao Senhor, agradecendo-lhe por todos Senhor nosso Deus nosso Pai querido Deus amado nós te agradecemos, Senhor por mais esses momentos que nós iremos passar na tua presença, vou dar aos ouvintes a tua palavra, meu Pai querido nesse terminal também de ônibus, de coletivos aí, onde os motoristas precisam trabalhar para ter o seu sustento também as famílias precisam se pilotar aos seus trabalhos meu Deus, lá de segurança, meu Pai até o Anjo e também aqui no terminal dos taxistas também a Campo Anja Júca também nossos amigos e também amados em Cristo, os taxistas também que tem que trabalhar que tem que trazer o sustento para as suas casas ajuda-nos concedendo a eles livramento concedendo a eles que eles possam chegar nos seus lados e ali as suas famílias são legais com a presença dos seus filhos dos seus pais glória e a seja dada ao nome do Senhor mas é assim que estamos felizes e alegres por tudo que o Senhor irá nos conceder aqui neste lugar glória e a seja dada ao nome do Senhor lenda lenda até o vós vós te te deixá te vós 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 Ela tem que ser me sussurrante Euer soubesse o amor de minha vida Ela por quê? Ela é de me que me ama? Mas eu não soubesse que eu não tenho esperado Mas eu soubessemos em um tempo Seguindo em um dia, em um dia Por que você me parece tão bom? Por que eu não me apaixei como um tremor Seu que eu me apaixei Por que você me parece tão bom? Por que você me parece tão bom? A palavra do Senhor Ela tem nos inspirado A falarmos Dessa tão grande bênção Que o Senhor Ele nos concede pelo século 21 Que é a salvação Quando aceitamos o convite De Jesus Cristo E assim o Senhor Nos concede a reconciliação Com Deus Através do sangue de Jesus Na cu do cavalo O sangue que remiu Os nossos pecados Que nos concedeu libertação Que nos concedeu Livramento Da condenação do pecado Glória seja dada Ao nome do Senhor O homem de branco Ele tem as mãos feridas Nem a morte conseguiu Para o Mestre Jesus Ele tem as mãos feridas O seu rosto O seu rosto O seu rosto O seu rosto Glória seja dada Glória seja dada A glória seja dada Ao nome do Senhor Vemos uma passagem Que rica e preciosa Ele fala Em Nicodemos E havia entre os fariseus E havia entre os fariseus Um homem chamado Nicodemos Príncipe dos judeus E este foi ter de noite Com Jesus E disse-lhe Rabi Bem sabemos que és mestre Vindo de Deus Porque ninguém pode fazer este sinasco Por fazes Se Deus não foi com ele Então era príncipe dos judeus Nicodemos Mas foi ter de noite A noite Com Jesus Cristo E com certeza Com receio De que pudesse ser criticado Apesar dele ser um príncipe dos judeus Uma pessoa que tinha participação ali Na sinagoga Não é? Não é? Uma pessoa de conhecimento Mas ele resolveu Conhecer Jesus Cristo E a indagação dele E a pergunta dele Foi justamente sobre A salvação Ele conhecia a lei Ele conhecia os profetas O que foi pregado no passado Que falava Da lei Que falava Da aliança de Deus Com a humanidade E através da lei Mosaica Ele tinha conhecimento De tudo isso Mas Moisés Também falou Desse profeta Que viria No século No ano 12 No ano 30 e pouco Antes de Na época de Cristo E Jesus veio A essa terra No ano 6 Mais ou menos Glória seja Dada no nome do Senhor E Jesus veio Começou a ler A proclamar O evangelho Nasceu ali Na manjadeira Mas ali Naquela época Ali Jesus Ele O profeta Moisés Ele falou A respeito De Jesus Cristo Que ele Era o profeta Que viria Essa terra Que viria Conceder Uma esperança Para a humanidade E falava Para o seu povo Naquela época Esse profeta E quando chegou Ali na época Do nascimento De Jesus Cristo Hoje a história Se divide Antes de Cristo E depois de Cristo Porque as pessoas Entendem que houve O nascimento E o Salvador Para a humanidade Então é muito importante Na história Quando se fala De Jesus Cristo Antes de Cristo E depois de Cristo Porque esse acontecimento Marcou a humanidade Esse acontecimento Postou a esperança Para a humanidade Porque desde o nascimento Desde ali A criação Quando Deus criou o céu A terra Ele formou Fez o homem A sua imagem Semelhança Também Do homem ali Da sua costela Também Formou a mulher Tudo isso O Senhor fez Com o único pensamento E objetivo De fazer o homem A sua imagem Semelhança Obedecer A Deus Mas não por força Nem por violência Mas de livre Espontânea vontade Porque Deus Concedeu ao homem A capacidade De escolher Que é chamado Livre Arbítrio Ele decide Se ele quer Caminhar com Jesus Cristo Ou se ele quer Continuar Na desobediência Desobedecendo a Deus E na condenação Do pecado Onde ali O Senhor Bradou ali Não é No jardim do Éden Sob a desobediência De Adão Porque o Senhor Falava para Adão Que não comesse Daquele fruto Da árvore Da ciência Do bem E do mal Mas ele transgrediu Essa ordem Transgrediu O Senhor Falou Não faça isso E ele fez Desobedecer Não o oferecimento Da sua esposa O Eva Que também Aceitou o fruto Ele também Aceitou E a sua dor Desobedecendo Mas para resolver Esta situação Em Gênesis Capítulo 3 Versículo 15 O Senhor diz Ah tem uma solução O homem está condenado Mas ainda tem uma esperança Eu vou enviar A essa fé O Salvador Jesus Cristo João Gênesis 3 Versículo 15 Que da semente Da mulher Neste ele a homem Que esmagaria A cabeça Da serpente E assim Foi possível Que nós Recebêssemos A salvação Jesus foi enviado A essa fé Veio a essa fé Porque Deus É meu mundo De tal maneira Que deu seu filho Unigênito Para que todo Aquele que mereceu Não pereça Mas tem a vida eterna Jesus foi enviado Com essa missão De reconciliar O homem com Deus E assim Abolir Assim Derrubar Aquela condenação Que existia Sobre nós Desde o jardim do Efe O Senhor Ele venceu Conosco Na cuja do cavalo Venceu Satanás Venceu as hostes De Satanás E bradou O bito de vitória Pai está consumado Em tuas mãos Entrega o meu espírito E ali Ele abradar O bito de vitória Nós recebemos Aqui na terra A salvação A remissão Do nosso pecado Porque Jesus Venceu por nós Na cuja do cavalo E nós estamos De posse de vitória Agora seja Abra o nome do Senhor Mas é assim E para isso É necessário Que haja O novo nascimento Foi para isso Que Jesus falava E conversava Com Nicodemus Porque Nicodemus Foi instruído Por Jesus Cristo Apesar de ser Um homem sábio Um homem inteligente Mas A inteligência Não quer dizer E sabedoria Não quer dizer Que ninguém Possa aprender Não é porque Muitas vezes Quando as pessoas Se encontram Nessa condição De sábios Inteligentes Acham que sabem tudo E não precisa Saber mais de nada Mas quando na verdade Nicodemus Deu um exemplo Apesar de ser Um homem inteligente Um homem sábio Eu quero aprender De Jesus Cristo Eu quero saber O que é que ele Tanto pega O que é que ele Tanto ensina aqui Para os seus discípulos Eu quero saber Como é que Acontece Esse milagre Da salvação E foi ter Com Jesus À noite Glória a ser Já dada Em nome do Senhor Não foi ter com Jesus Amor Era a única O que passou Na mente De Nicodemus Foi isso Eu vou ter Com Jesus Vou conversar Com ele E há 20 Os fariseus Um homem chamado Nicodemus Pínseco de judeus Este foi ter de noite Com Jesus E disse Rabi Bem sabemos Que é mestre Vim de Deus Porque ninguém Pode fazer Esses sinais Que tu fazes Se Deus não for com ele Ele reconhecia Que os milagres Ali que aconteciam Só se fosse Deus Para acontecer Aqueles milagres Porque todas As enfermidades Eram curadas Mas se todas As enfermidades Eram curadas Nem podemos entender Olha Só quem pode Fazer isso É Deus Ninguém aqui na terra Tem esse poder Não Nós temos poder Limitado aqui na terra Nós somos instrumentos Nas mãos do Senhor Para que Deus possa usar E operar o milagre Mas somos limitados Somos limitados Mas o Senhor Jesus Não Ele curava Todas as enfermidades E glória a seja Dada no nome do Senhor Mas Jesus respondeu Respondeu e disse E disse Na verdade Na verdade Eu te digo Que aquele que não nasceu de novo Não pode ver o reino de Deus Aquele que não nasceu de novo Não pode ver o reino de Deus Foi essa a resposta Que Jesus deu a Nicodemus Olha Nicodemus Nos é necessário Nascer de novo Não é simplesmente Nicodemus Um estudo Não Nicodemus Não é simplesmente Uma ciência Nicodemus Não Não é simplesmente Uma filosofia Nicodemus Não Mas é O novo nascimento O novo nascimento Que acontece em nossas vidas Quando nós aceitamos Jesus Cristo Como um salvador De nossas vidas Esse é o milagre Esse é o mistério Que você precisa aprender Só faltou lhe falar Essas palavras E mais as palavras Que Jesus Proferiu aqui Para Nicodemus Resumia Tudo quanto ele Desejava Para a humanidade Não só para Nicodemus Mas para toda a humanidade E Jesus respondeu E disse Na verdade Na verdade Eu te digo Que aquele que não nasceu de novo Não pode ver o rei de Deus Então ele resumia Toda a salvação Naquele momento Que ele falava Com Nicodemus Existe o novo nascimento Nicodemus Existe esse novo nascimento Mas não é o nascimento Simplesmente físico Não Nicodemus É o nascimento espiritual Espiritual Que acontece Em nossa alma Em nosso ser Quando somos transformados Pela presença Do Santo Espírito de Deus Quando aceitamos a palavra Quando aceitamos Jesus Cristo Em nossas vidas Acontece o novo nascimento Diz Nicodemus Como pode o homem Nascer sendo velho Uma aventura Pode tornar Entrar no vento E sua mãe Nascer Veja como Nicodemus Apesar de ser uma pessoa Instruída Uma pessoa de inteligência Mas ele não entendia O novo nascimento Não Ele achava Que era o nascimento físico Entrar no vento Novamente Como se fosse Nascer de novo Veja que Nicodemus Não entendeu Não compreendeu A mensagem Do novo nascimento Que Jesus falava Naquele momento Para Nicodemus Nicodemus Vos é necessário Nascer de novo Nicodemus Diz Nicodemus Como pode o homem Nascer sendo velho Qual aventura Pode tornar Entrar no vento De sua mãe Nascer Veja a resposta De Nicodemus Entrar no vento De nossa mãe Novamente Nascermos É esse o novo nascimento Jesus Que estás aqui Falando para mim Mas a resposta De Jesus Para Nicodemus Foi bem clara Porque Jesus Não deixa ninguém Com dúvida alguma Sobre O seu plano Aqui na terra Sobre o seu desejo Para a humanidade Jesus Não deixa Ninguém Dúvidar Quanto a salvação Só existe Dois caminhos O caminho Que leva O homem Para o céu O caminho Que leva O homem Para as profundezas Do inferno E felimito Essa realidade Quantos vão descer Nesse carnaval Para o inferno Querido Nesse mundo De bebedice De criminalidade De prostituição Quantos vão descer Para o inferno Quantos queridos E Satanás está vibrando Com esse carnaval Que vai chegar aí E quando chegar o carnaval Ele vai vibrar Essa é a festa Esse é o momento E ele fica ali Olha se gloriano Se vangloriano Aqui na terra Por essas beneficências Que ele oferece A humanidade Veja que Que bondade De Satanás Ofereceu mal Para a humanidade Porque ele é o destruidor Ele veio para matar Roubar e destruir